Então hoje eu vou deixar pra vocês uma batida e um dedilhado e vou indicar pra vocês aqui 3 ou 4 músicas que você pode tocar com essa batida e esse dedilhado tá bom? eu vou deixar essa batida bem simplificada, bem fácil pra você poder tocar eu vou dar dica de 3 ou 4 canções muito bonitas mas é claro que você vai achar outras canções que você vai adaptar nessa batida e nesse dedilhado agora, como é que funciona pra você colocar, pra você ouvir uma canção e saber identificar a batida dessa canção isso não é muito difícil gente porque veja bem, você tem que fazer o seguinte se você não tem noção nenhuma de como identificar a música, a batida da música comece por forró, você vai ver a diferença de um baião pra um chote pra um vaneirão tá? você vai ver essas diferenças, né? você vê lá asa branca em baião, aí você vê meu cenário em chote, né? ou então espumas ao vento em chote, tá? aí você vai ver que pesca que nada em vaneirão então você vai ver que ali são ritmos embalados mas você tem uma diferença de um pro outro aí o que é que você faz? aí vem ali pro arrasta-pé você vai ouvir um arrasta-pé totalmente diferente dessas e você vai tendo a noção a primeira coisa que você tem que fazer é seguir a bateria e aqui, pra você seguir me seguir nesse canal basta você se inscrever e deixar o teu like o teu comentário mas não se esquece de se inscrever ok? eu vou deixar uma batida pra 3 ou 4 músicas e um dedilhado também pra essas 3 ou 4 músicas é claro que essa batida e esse dedilhado não toca só isso né? e se você quiser comprar nosso material o whatsapp está aí pra você entrar em contato você vai comprar eu tenho 4 cursos o 0, 1, 2 e o 3 e você compra cada um por 50 reais ou os 4 por 200 ou 3 por 150 ou 2 por 100 você é que sabe pasta de música cifrada com vídeo de batida 90 músicas cifradas com vídeo de batida por 50 reais 180 músicas cifradas com vídeo de batida por 100 reais você compra e recebe no mesmo dia pelo whatsapp tá bom? e na descrição você compra no cartão de crédito ou boleto bancário e pode também se matricular no grupo onde eu dou aula pagando a mensalidade tá? tem contato no zap que eu te explico tudo aí como é que funciona deixa eu só conferir aqui a minha afinação porque tem vezes que a gente é... deixa o violão afinado e eu tô olhando um e apertando o outro é só bom e tá beleza essa daqui pessoal a primeira coisa que você tem que fazer é deixar seu violão bem afinado olha gente se você quiser se ligar também nos acordes que eu vou utilizar nas canções eu passo pra você aqui agora é uma batida muito fácil porque é o seguinte ó é mais fácil que tem né ó e eu vou já te mostrar aqui por exemplo você pode fazer essa canção aqui ó só o comecinho quanto mais o tempo passa mas eu gosto de você tá vendo? essa batidinha você toca essa canção selecionei mais uma aqui ó essa aqui é mil razões pra chorar a primeira que eu mostrei aqui é por você que canto aí tem essa daqui também ó é pena que você pense que eu sou seu escravo pode tocar ela também aqui com essa batida e tem uma musiquinha brega também bem bacana aqui que é assim ó amanhã estarei tão distante tá vendo? essa aqui só pega um ré um lá e um sol a do Raul Seixa pega a medo da chuva um ré um lá um sol fácil de nido menor e si menor que isso aqui são acordes do campo harmônico de ré né então você vai fazer ela vou botar aqui pra mim você vai fazer ela no ré no lá no sol fácil de nido menor si menor só isso a música medo da chuva tá? agora pra você fazer é a música mil razões pra chorar você vai fazer aqui ó dó mi menor lá menor ré maior ré menor sol fá tá vendo? dó mi menor lá menor ré maior ré menor sol e fá e também lá sustenido ou si bemol faz você chamar assim a nomenclatura aí não tem nenhum problema não vai mudar nada é por você que canta ré menor dó esse lá sustenido daquela que eu falei você nem vai precisar usar porque ele é só uma passagem tá? ré menor dó lá sustenido fá aí vem aí vem ó ré menor dó lá sustenido fá é por você que canta e essa outra eu já falei pra vocês que é a musiquinha despedida é um breguinha, né? agora essa batida eu vou explicar pra vocês ela é de duas formas assim ela é muito simplesinha ó né? você tá subindo descendo o polegar aí sobe e desce duas vezes ó só isso então isso aqui como eu já ensinei outras vezes acredito que todo mundo já sabe né? sobe desce sobe e desce sobe e desce então nas batidas tem uma coisa que a gente chama de separação que eu que chamo assim que é separar a primeira parte da segunda a primeira parte os dois movimentos trabalham junto na segunda parte os quatro movimentos juntos então aqui ó dois movimentos né? agora a segunda parte são quatro movimentos juntos tá? bom, essa batida é aquela mesma que você faz assim ó é a mesma aqui ó tô descendo, descendo dois movimentos juntos mais quatro movimentos ela é essa mesma aqui também ó tá? que é desci desci, né? aí você pode ver que é de novo dois movimentos e mais quatro movimentos juntos ó desceu, desceu o polegar subiu, desceu desce dois polegar tá bom? é fácil não é difícil aí é assim você treina você treina um pouco porque se você treinar você vai conseguir com mais rapidez gente quando eu digo treinar é o seguinte ó eu vou dar um exemplo pra você como é que a gente treina escala pra pegar escala a gente treina assim ó por exemplo vou dar um exemplo ó tá vendo? eu tô eu tô subindo eu tô descendo e subindo ok? aí o que que eu fiz? bem lento não foi? faz lento ó se for com a palheta né ó você faz lento e futuramente você vai ganhar agilidade fazer mais rápido um pouquinho ó tá vendo? ó vai pegando agilidade vai voltando bom mas chegou a esse ponto nessa agilidade aí sim aí você vai treinar exercício de agilidade pra pegar mais agilidade ainda quanto mais você repete essas escalas eu tô caçando aqui a casa então você vai treinando a mesma coisa é a batida treinando devagar pra pegar depois você vai fazer um dedilhado por exemplo você vai começar assim ó você vai botar três dedinhos aqui em cada corda indicador na terceira médio na segunda né lá na primeira e o polegar toca quarta, quinta e sexta então você só faz assim ó bateu lá aí puxa aqui ó cada dedo puxou a corda aí o que que você faz? bateu de novo aí tá vendo? eu bati lá agora até a tua coordenação ficar acostumada entendeu? aí depois você faz bate quinta subiu né ó aí sobra subindo é quando diz assim ó primeira, segunda, terceira eu tô subindo terceira, segunda e primeira eu tô descendo então ó você bateu aqui desceu bateu de novo desceu agora bateu quinta subiu bateu quinta subiu bateu quinta desceu bateu quinta subiu se você fizer isso daí um dia você vai fazer difícil é esquecer um grande amor está difícil até para viver eu ando pelas ruas te seguindo e a noite não consigo adormecer tá? você vai fazer o dedilhar treina devagar não precisa se apressar e nem ficar ansioso entenda uma coisa se você resolveu agora aprender a tocar violão é porque você acha que vai realizar esse sonho que ele vai te fazer bem então não precisa pressa não se agonia você chegou numa idade da vida não precisa se apressar por nada você tem um violãozinho para você ir praticando chegará um tempo que você já sabe tocar e você vai sentir saudade do tempo que não sabia né? porque pensa poxa comecei ali e tal treina essa coisa toda é igual a a vida da gente é assim ó a pessoa nasce na roça numa terra o sonho dele é morar na capital vende a terra vai para a capital aí com 10 anos ele quer vender o que tem na capital e comprar uma chacra ou seja voltar de novo então gente se inscreve aí se quiser comprar nosso material entra em contato com o WhatsApp que eu mando todas as informações para vocês você compra e recebe mesmo dia uma coisa eu te garanto você vai tocar sua primeira música em 3 dias agora eu te falo outra coisa não se iluda não se iluda com tipo ah eu acho lindo pegar uma música e fazer assim vou dar um exemplo com essa aqui por exemplo aqui ó aí você fica ligado nesses detalhezinhos nessas coisinhas entenda bem não tem como você começar assim você tem que começar do começo fazendo o que acorde sabendo o que monta um acorde que acorde monta que notas monta esse acorde não adianta você ficar aqui aí você fica aí fica aí fica esses detalhezinhos aqui treinando já isso aqui eles vão te atrapalhar eles vão te atrapalhar de aprender você tá querendo voar antes de andar começa do começo depois você vai treinar vai treinar vai treinar a tecina né ó essas coisinhas essas coisinhas tudinho vem depois tá treinamento tá tô te mostrando aqui pra você não não pular as coisas não ir lá longe primeiro antes de começar a aprender valeu então é isso aí obrigado se inscreve no canal e deixa o teu comentário nós estamos todo mundo aprendendo aprendo com vocês vocês comigo e a gente vai dividindo o que sabe obrigado e a gente vai